MÚSICA 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 Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini Ensino Dólar para quem não é inscrito no canal como sempre, peço que se inscreva aí no canal, para você adquirir aqui a nossa playlist, vou deixar uma playlist na descrição desse vídeo, o que tem nessa playlist são os vídeos aqui na sequência mais ou menos boa aí para você estar estudando e entendendo um pouco mais sobre o mercado para abrir contas em corretoras tem link das corretoras tanto no Brasil quanto fora também está na descrição do vídeo a importância da inscrição é para assistir os vídeos, são só para inscritos os vídeos que aparecem é somente para inscritos então, se inscreve você no canal, você vai conseguir assistir os seus vídeos vamos dar uma olhada aqui no Minindex começar a olhar o Minindex aqui hoje a gente teve um tradezinho aqui vou mostrar para vocês aqui o que tivemos hoje nesse preço o preço aqui começou trabalhando aqui nessa região começou trabalhando nessa região a partir desse ponto eu dei uma entrada para o pessoal a partir desse ponto eu dei uma entradinha legal a gente aqui a pessoa que é mais iniciante e por ele estar consolidado tem um pouco mais de receio em fazer a operação mas aqui a gente teve uma venda uma parcial aqui e um alvinho aqui a pessoa que tem menos contratos já realizaria uma pessoa que já tem mais contratos faz um parcial protege e deixa o preço andar até o suportão nesse suporte ele deu o candle de reversão a gente deu uma entrada aqui e a gente segurou exatamente até o ponto do rompimento para a sequência desse trade de venda aqui é um problema bem sério para a pessoa tenta vender comprar é onde a maioria dos traders quebram contas por falta de paciência e medo que vai romper sempre ou vai continuar rompendo e tudo mais acaba quebrando contas então geralmente é aí que você vai complicar a sua vida você exagera você está assustado operando não está operando direito e nesse ponto aí você acaba tendo equívocos que é normal você não conhece o mercado você não não sabe se comportar ainda no mercado e faz trade de qualquer jeito no rompimento no rompimento aqui a gente teve um trade legal aqui a gente já teve um trade legal poderíamos ter pego só o rompimento ou como a gente estava comprado aqui eu fiz uma realização aqui aqui a gente zerou a posição e já entrou vendido eu não sei se eu gravei para o rotino acho que não gravei mas foi o trade que eu mostrei para a galera no EAD puxei a plataforma mostrei essa venda aqui para a gente bater a meta a gente bateu a meta aqui fez essa compra fez essa venda e já deu a meta daqui por diante eu nem as continhas eu já nem operei mas a gente teve aqui só venda o pullback e a continuidade da venda a gente queria buscar esse alvo aqui ele chegou próximo do alvo e retornou na consolidação acabou consolidando retornando novamente no ponto de entrada observe esse detalhe aqui que é importante as vezes as pessoas não observam o mercado abriu aqui e finalizou aqui exatamente no mesmo ponto que ele abriu são os detalhes que as vezes passam desapercebidos das pessoas o mercado está bem consolidado mas está quase próximo do grande rompimento tá pessoal então você que gosta de rompimento e a pessoa que tem dificuldade de analisar o mercado nessa consolidação macro avisar vocês que estamos bem próximos de um rompimento e uma e trades sequenciais de tendência tá mas pode ele pode aqui o que ele pode fazer pra amanhã aqui aqui pra amanhã a gente pode ter um o preço voltando aqui um pouco aqui trabalhando aqui tá pode voltar aqui trabalhar aqui retornar nesse ponto tá bom pode voltar aqui romper aqui vir buscar este ponto aqui tá ou ele segura mais um pouco aqui rompe esse fundo e finalmente chega no naquele alvo ali é perdendo esse fundo aqui ele começa ele pode lateralizar um pouco aqui pra daí começar se ele perder esse fundinho aqui possível se ele perder venda se não ele testa esse ponto testa esse ponto volta a testar isso aqui na sequência daí tá não amanhã mas na sequência pra frente pra ver se ele acumula e volta a buscar uma alta tá aqui é uma zona de proteçãozinha dele que ele vai trabalhar bem e aqui vai ser a decisão do preço se ele vai continuar a grande alta ou se ele vai romper e e dar sequência de baixa aqui ele pode ficar bastante tempo nessa região depois que ele chegar aí também tá mas aqui já começa a sinalizar um uns trades direcionais daqui pra frente daqui pra semana que vem a próxima a gente já tem uns trades direcionais tá e sai dessa consolidação eu sei que ele vai e volta na cara das pessoas o tempo inteiro tem pessoas que tem dificuldade nesses movimentos tá vamos dar uma olhada aqui no dólar pra entrar no IAD entrar no www.shaketrades.com.br e pra entrar na sala é só esse link aqui acessar esse link aqui tá é mensal tá a sala é mensal além de ser vídeos ali todo dia aulas diárias começa de manhã vai até a tarde tá segue aí alguma dúvida vocês clicam aí e pega os detalhes é entra no grupo quiser mais informações e quiser estudar o material gratuito também tem no grupo é mensal e tem mais 100 vídeos gravados aí tá pessoal pra vocês estudarem auxiliar vocês a galera que tá chegando aí nova estuda em primeiros vídeos tá estuda em primeiros vídeos tem dias legais tem dias ruins hoje foi um dia bem legal tá um dia bem legal e a gente nunca espera muito dos dias né a gente simplesmente entra e faz acontecer não fica esperando muito de nada não tá sempre todos os dias a gente analisa e e não fica com com achismo né a gente pega o viés do mercado o mercado tá de lado a gente opera conforme ele quer a gente respeita as vontades aí do mercado tem dia que é excelente tem dia que é um pouco mais difícil e as pessoas se atrapalham um pouco relacionado a isso quando o mercado mudar o ciclo vocês vão ter dificuldades também é sempre onde a a falta de técnica de estudo vai vai bater vai bater em choque contra contra essa inexperiência e e falta de preparo aí vocês vão ter prejuízos então tome cuidado estudem bastante antes de ir pro mercado o que a gente tem aqui no no dólar eu tenho dois pontos três pontos importantes aqui tenho três pontos importantes aqui no dólar onde eu posso operacionalizar aqui da seguinte situação eu posso trabalhar aqui ó com ele aqui ó trabalhar aqui com ele tá ele voltar aqui nessa região romper esse ponto e depois vir buscar aqui lógico que nessa região ele pode acumular bastante antes de fazer isso aí tá ele pode ficar acumulando trabalhando nessa região caso ele venha testar o fundo primeiro aqui ele pode testar esse ponto vim buscar esse fundo vim buscar aqui tá voltar aqui trabalhar nesse fundo também é uma das possibilidades aí pro dólar aí amanhã tá aí se ele romper e for embora subir beleza rompeu isso aqui ó rompeu testou não não voltou desse ponto pode sim ganhar alta e vim buscar esse ponto aqui tá caso já venha rompendo esse ponto ou esse ponto a gente trabalha nas regiões de consolidação e e por quê? porque nessa região aqui é uma região de disputa né a região grande disputa nessa região aqui ó entre essa região toda aqui então ele fica meio ele fica sem direção ele tá no ponto de correção da onda nesse ponto aqui só que ele pode acumular mais um pouco aqui e vem aqui ou vem aqui testa de novo e cai de novo nessa região só por isso aí fica ele vai e volta na rápido na cara de vocês por isso demora pra pra direcionar então atrapalha bastante vocês que querem pegar um trade legal e andar com ele o dia inteiro tá e é isso aí pessoal espero que vocês gostem deixem os comentários aí deixa o like compartilha tamo junto espero vocês no EAD e vão pra cima tá pessoal a gente vai fazer um planejamento aí mês que vem também no EAD pra galera que tá tirando passaporte eu vou fazer isso aí tá a gente vai fazer um negócio legal aí galera abrindo conta fora do país fazendo em tudo que é lugar aí é trade então tá ficando preparando bastante trade bom em todos todos os segmentos aí do mercado tá vamos pra cima um abraço pessoal até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti